O vice-presidente da República, Michel Temer, se encontrou hoje em Portugal com Paulo Portas, vice-primeiro-ministro da República Portuguesa. Durante o encontro, Temer e Portas discutiram detalhes sobre a criação de um Observatório de Comércio e Investimentos. O grupo terá a participação dos Ministérios Brasileiros das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio e dos respectivos representantes portugueses. O Observatório terá como meta desburocratizar investimentos e solucionar problemas que impeçam o comércio entre os dois países. Michel Temer também aproveitou o encontro para anunciar que o Ministério da Agricultura vai resolver entraves fitossanitários que impedem a importação de uvas portuguesas. De acordo com o vice-presidente, as questões devem ser resolvidas em até 30 dias. Durante a visita a Portugal, ainda foram assinados memorandos e acordos para simplificar procedimentos portuários de despacho de navios para promover exportações e investimentos, além de firmar parcerias nas áreas de ensino e pesquisa. Obrigado. Obrigado.